Obrigada, Rick. Eu quero agradecer, e não é formal o agradecimento, principalmente pela possibilidade de aumento do diálogo, ampliação da interlocução, não só com o time da Urban Age, o Filipe e todo mundo, mas também com os agentes produtores do espaço urbano, construindo uma confiança que permita a transformação da cidade. Aqui está o time que trabalhou, eu vou falar pessoalmente, sou eu que estou responsável aqui pela minha fala, mas por trás da minha fala tem um grupo trabalhando há muitos anos, uma parte está aqui. São Paulo, hoje, não tem organização para fazer projetos urbanos de qualidade. E aí, nós não vamos parecer simplistas, nós vamos tentar responder por que não, mas eu quero me remeter. Em agosto nós tivemos um workshop em Londres, e o Gerald Frug, que está aqui, ficou indignado porque nós levamos lacunas, questões, we don't have, ele reclamou que a gente falava que a gente não tinha, que a gente não tinha, mas é isso mesmo. Ele foi embora, a gente não pôde responder, agora eu estou respondendo. Nós não temos mesmo. E por que nós não temos? Vamos tentar responder sem ser simplistas. porque é uma megacidade que cresceu, e a gente está vendo aqui a expansão da mancha urbana, composta de vários municípios que nem sempre dialogam entre si, porque ela se espalhou demais, e isso provoca problemas ambientais e de mobilidade. Nós temos uma cidade difusa e nós necessitamos reocupar e melhorar a ocupação do existente, do tecido existente. Porque também não há capacidade organizacional de articulação de interesses individuais em projetos urbanos, coletivos, coordenados pelo poder público. Porque nós entendemos que é o poder público que pode construir socialmente um projeto urbano e uma boa cidade. A iniciativa privada tem o objetivo do lucro. Então, essa é a natureza da iniciativa privada. Nós não podemos esperar outra coisa, mas podemos transformar também a visão da iniciativa privada. Então, aí é uma imagem das nossas operações urbanas. O que a gente pode aprender com a experiência internacional? O mundo se globalizou, houve uma reestruturação produtiva, mudança dos modos de produção, trazem áreas esvaziadas e as grandes metrópoles no mundo já estão trabalhando há décadas para reocupar de forma sustentável essas áreas. Novos conceitos, então, têm sido estabelecidos no mundo por essas grandes metrópoles e que nós podemos aprender alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode constatar, nós também vamos simplificar, porque em 10 minutos não dá para grandes profundidades. Nós vamos tentar a síntese. Nos projetos bem-sucedidos, existe uma preocupação metropolitana de planos de longo prazo estratégico envolvendo atores e que produzem novas centralidades e ampliam a mobilidade. E aí eu quero fazer uma revisão conceitual de mobilidade, não é trânsito, não é transporte. E isso denota uma visão fragmentada e setorial, que é o que a gente está acostumado. É justamente isso que a gente precisa superar, essa visão fragmentada. Além desses planos, em todos os projetos que a gente analisou, existe sempre uma agência, uma entidade administrativa que está implicada em transformar essa área. Mas prevendo também a participação da sociedade civil e do setor privado. Outra recorrência são âncoras, as chamadas âncoras culturais, os grandes elementos arquitetônicos espetaculares de grife, a preservação do patrimônio histórico como capital simbólico. Além disso, é recorrente também grandes investimentos estatais, públicos, infraestrutura e espaços públicos de qualidade. A preocupação ambiental também aparece, principalmente com a descontaminação de áreas e também uma incipiente preocupação com a busca de atividades e o desenvolvimento local. Exemplos com a economia criativa, que nós vimos em Londres e também em Milão. Uma preocupação incipiente também, e que aqui a gente precisa reforçar, uma vez que a metade das nossas cidades tem condições precárias habitacionais, nós temos que pensar, e nós vemos que lá nem sempre isso acontece, mas é uma preocupação com a inclusão social face à dimensão dos investimentos. O que fazer? Como fazer? Eu acho que é mais importante superar o que fazer e como fazer. Acho que é isso que a gente precisa aprender. E o que vem sendo feito? No nível metropolitano, nós temos um trabalho insuficiente da entidade metropolitana em plaza, e aí, não sei onde está o presidente Helena, que infelizmente é limitado o trabalho. O próprio governador ontem mencionou a limitação dessa entidade metropolitana. Nós temos alguns bons exemplos que nós vimos ontem, por exemplo, da gestão compartilhada do Grande ABC. Então, é possível, mesmo dentro desse enquadramento institucional, avançar numa articulação metropolitana de gestão compartilhada. Temos também operações urbanas no nível municipal, que têm grandes problemas, e eu vou sintetizar. A falta de um projeto urbano global com desenho e preocupação com espaços públicos, falta de preocupação ambiental e inclusão social limitada, falta de preocupação com a geração de empregos e atividades, investimentos em espaços públicos voltados principalmente para o automóvel. O plano diretor de 2002, que o Jorge coordenou, definiu grande parte do território do município de São Paulo em área de operações urbanas. Então, nós precisamos rapidamente, acho que é nessa nossa esperança desse coletivo aqui, que apresenta esse trabalho, é que haja uma redefinição, uma articulação entre diversos níveis para efetivamente trazer um projeto urbano de qualidade. O que fazer e como fazer? É claro que aqui a gente não pode dar receitas e nem estamos aqui querendo apresentar um projeto fechado, apenas trazemos alguns pontos para discutir. Em primeiro lugar, é preciso construir socialmente um projeto urbano. Isso depende da mudança de mentalidade, uma publicização do setor privado, que nós entendemos que é feita através de fóruns, de discussões e de uma interlocução, uma transparência e liderança, que já foi mencionada também por parte do poder público, um plano estratégico metropolitano com participação dos municípios e foco na ampliação da mobilidade e na produção de novas centralidades, a criação de entidades suficientemente eficientes e leves para poder implementar os projetos urbanos, articulação de instrumentos de financiamento e captação da valorização imobiliária, aumento com a preocupação ambiental, global e a compactação da cidade em relação a essa expansão e essa difusão que hoje a gente observa, e também algo que a gente está começando a engatinhar, que é a descontaminação das áreas industriais e a valorização da identidade cultural urbana através da preservação do patrimônio histórico. Será isso possível? Nós acreditamos que sim. Aplausos Aplausos